Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. A convidada de hoje é Sônia da Costa, diretora de Políticas e Programas de Inclusão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação. Obrigada pela presença, Sônia. Olá, Juliana. Obrigada, agradeço imensamente essa oportunidade de poder estar falando um pouquinho mais sobre o tema de hoje. E hoje, então, o nosso tema é como a ciência pode contribuir para reduzir as desigualdades. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Você já parou para pensar que a ciência pode transformar vidas? Principalmente daquelas pessoas que passam por algum tipo de dificuldade, seja ela física, social ou econômica. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano destacou o poder transformador da ciência e como ela pode contribuir para diminuir as desigualdades. Sônia, então como é que surgiu a ideia de colocar esse tema, esse ano, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Isso, foi um ano de 2007 de discussões, né, sobre qual seria o tema de 2018. E a gente tentou aglutinar tudo o que estava sendo discutido a nível de planos de governo, planos internacionais. E nós definimos que nós deveríamos estar trabalhando, sim, a questão dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que foi definido pela ONU, do qual o Brasil é signatário. Todos os ministérios estão trabalhando para que a gente defina as metas e consiga chegar a 2030 com uma situação de igualdade um pouco melhor, né, em termos nacionais. E percebemos, então, que o ODS-10, que é Redução de Desigualdades, era o ODS que articulava todos os demais, que são 17 ODSs, trazendo várias questões, as questões de gênero, por exemplo, a questão das desigualdades sociais, econômicas, culturais, ambientais, regionais. E, a partir disso, nós fomos fazendo algumas reflexões com várias pessoas que fazem a Semana Nacional. Então, coordenadores nacionais, fizemos algumas reuniões com coordenadores nacionais, os coordenadores aqui do evento SED de Brasília. E fomos definindo os temas e fomos surpreendidos, o que desde a educação infantil até os nossos pesquisadores trouxeram a importância do que o conhecimento, do que os avanços tecnológicos estão fazendo no dia a dia das pessoas, né, e no nosso dia a dia social, e em termos de evoluções tecnológicas mesmo. É, e uma das questões que o ODS-10 traz é que o mundo, ele não teve tão desigual como está hoje, né? A que se deve, né, esse crescimento da desigualdade ao longo dos anos? Assim, pelo que a gente vê, pelo próprio relatório da ONU, que subsidiu toda a nossa discussão, a gente percebe que, desde a década de 80, 90, a gente entra nesse movimento da globalização, a questão do mundo do conhecimento, né, que a gente vive, né, que a gente está vendo nesse momento das redes do conhecimento, e também toda a questão do liberalismo, que a gente vem aumentando aí, são grandes instituições, a questão dos governos que passam a trabalhar mais com essa questão mais liberal, e a gente percebe que começam a formar grandes núcleos e grandes grupos mercadológicos, por exemplo, que vão trazendo as questões de tecnologia avançando, esses avanços tecnológicos, e a gente percebe aí que as pessoas que não conseguiram, ou os países, regiões que não conseguiram acompanhar essa evolução tecnológica, e principalmente da sociedade do conhecimento, elas acabam se afastando de uma maneira muito rápida da sua permanência nas melhores condições de vida, porque reduz a questão salarial, a questão de acesso, as questões, inclusive, de saúde, muitas vezes. Então, a gente vê que há várias conexões entre os diferentes aspectos que conduzem às desigualdades, e isso vem sendo fortalecido até chegar nesse momento em que a própria ONU, junto com os países signatários, define, precisamos parar e pensar. O ponto central, tanto que tem um desenho que coloca que o ODS-Ancro é, o ODS-10, e a gente percebe que todos os demais estão vinculados, inclusive as questões ambientais, por exemplo. Então, é com esse raciocínio que separa o que temos que fazer. Temos que pensar políticas distributivas, temos que pensar melhorar a qualidade da educação, melhorar o acesso às tecnologias, porque muitas vezes a gente não está tendo acesso à tecnologia, talvez isso também esteja dificultando, que é um dado, mas, principalmente, a gente percebe que é o fator conhecimento que está afastando as pessoas e as populações, muitas vezes populações inteiras, de países inteiros, desse acesso e dessa dificuldade de chegar a essa ascensão de melhores qualidades de vida. Então, isso é algo que acontece no mundo inteiro. Com certeza, a gente vê uma relação que já existe há muito tempo, a gente vê uma relação de conhecimento que a gente coloca, a interlação norte-norte, então, por exemplo, a América do Norte e a parte da Europa, a gente vê que existe uma relação muito forte de pesquisas, de avanços tecnológicos, de compartilhamento desses conhecimentos. Já quando nós vamos entrar na questão da região Sul-Sul, que a gente pega a América do Sul e África, por exemplo, a gente ainda não tem muitas dessas conexões de conhecimento, de troca de saberes e ainda a gente tem essa, por mais que existam vários esforços para que a gente faça esses intercâmbios, as regiões ainda continuem enfraquecidas em termos de aporte de substâncias para que a gente tenha as condições de estar desenvolvendo nossas pesquisas com tudo que a gente precisaria ter realmente de potencial tecnológico, muitas vezes dentro das universidades, unidades de pesquisa. E com o que muitas vezes nossos laboratórios têm, eles conseguem avanços enormes e inovações e hoje nosso país é destacado em várias áreas científicas, principalmente na área da agricultura, com o próprio aparato que nós temos a nível nacional. E como é que a ciência, então, ela pode contribuir para reduzir essas desigualdades? Ela pode contribuir no momento que hoje nós temos vários saberes, vários resultados, por exemplo, na área da saúde, que ela está trazendo essa forma de que a sociedade se aproprie dela. Então, são medicamentos, etc. Só que muitas vezes, por exemplo, a questão das vacinas. Isso é um resultado de pesquisa, de tecnologia. Só que às vezes a própria cultura e o próprio envolvimento das comunidades, das políticas públicas, muitas vezes a gente não está indo receber a vacina. Então, por exemplo, é um questionamento. A gente tem um avanço, mas ao mesmo tempo parece que não tem aquela absorção pela comunidade, mesmo que esteja sendo feito um grande programa de divulgação. Mas, mesmo assim, existe essa barreira e muitas vezes é cultural, em termos de absorção desse conhecimento. Mas, em termos de quais são as reais contribuições, a gente vai ver na questão, por exemplo, da agricultura familiar. Hoje, a gente consegue passar, a partir dos estudos das nossas unidades de pesquisa e das nossas universidades, estudos que estão ajudando a melhorar toda a parte da produtividade de alimentos, ao armazenamento, ao consumo. Então, é formas com que nós precisamos ter mais formas de popularizar esse conhecimento, de chegar a esse conhecimento, realmente, à população. E o que nós percebemos? Nós percebemos que, muitas vezes, nossos cientistas, nossos pesquisadores, acabam terminando seus trabalhos na parte do paper. E a gente precisa, assim, levar isso para uma linguagem de senso comum. E é isso que a gente tenta fazer nas nossas políticas de popularização da ciência. Então, você acha que, além da questão cultural, existe também essa questão de fazer chegar a essa tecnologia a quem realmente precisa. Hoje, é esse buraco ainda que existe na nossa sociedade? Com certeza. Então, por exemplo, a gente está passando por uma situação, atualmente, que a gente está vendo que, no caso do Brasil, 90% da população brasileira estão em grandes centros urbanos. Então, isso está acarretando vários problemas sociais, como, por exemplo, a questão de segurança, a questão educacional, a parte de saneamento, por exemplo. E isso faz com que, de forma mais emergencial ainda, nós precisamos ter essas tecnologias disseminadas, de forma que chegue às pessoas o acesso à informação, que eu acho que, para mim, é o ponto principal ao conhecimento, para saber todas as formas que ele tem para ascender. Então, qual é o principal elemento hoje? A questão do desemprego, a questão do trabalho é o mais fragilizado de todos. Porque hoje, qualquer uma das atividades, hoje, depende de um acesso a uma tecnologia de informação, a um novo mecanismo, a uma nova ferramenta tecnológica. E esses são os limitantes, esses são os gargalos que nós temos para vencer de forma que essas pessoas possam ser incluídas em seus diversos ambientes sociais, de trabalho, educacionais, tendo acesso ao conhecimento. Esse é o grande desafio. Esse é o desafio para pensar em nível de educação básica, a nível de educação universitária, a nível de extensão universitária. Percebemos ainda que a universidade tem essa responsabilidade de fazer a extensão universitária. Então, a gente tem muitas informações que podem estar chegando, são pequenas soluções tecnológicas de energias renováveis, por exemplo, que pode estar chegando a comunidades que não têm acesso a uma energia convencional, mas já existe essa solução. A questão do tratamento da água, a água patável. Então, são vários exemplos e que a gente vivencia isso no dia a dia dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, porque estamos aprovando projetos, promovendo editais, e esses editais precisam sem refletir essa questão. Nós passamos recentemente por um episódio, numa tragédia, que foi o incêndio do Museu Nacional, e eu queria que você colocasse na sua opinião a importância dessas instituições e a importância de se investir em instituições como essas. Com certeza. A situação do Museu Nacional é uma questão que realmente, sim, nos fez refletir muito sobre a questão da preservação do conhecimento científico dessa cultura, e o que nós percebemos na situação do museu? Existem tecnologias suficientes, conhecimentos suficientes a nível internacional e nacional, de como esses espaços poderiam estar preparados para uma situação dessa. Então, muitas vezes, é por uma questão que a gente ainda, talvez a sociedade brasileira, talvez as próprias políticas, ainda não tem esse apreço tão significativo quanto deveria ser para os nossos museus, e que acabou acontecendo um incêndio, e que não tinha tecnologia, as tecnologias existem, mas as tecnologias não estavam lá para evitar esse acidente tão grave que está atingindo tanto a nossa reflexão sobre ciência, e a gente perdeu tantas informações históricas do nosso país, da origem da nossa nação. Então, realmente, acho que está faltando a gente pensar e refletir o quão importante cuidarmos dessa ciência, e por isso os museus e ciência e tecnologia têm um papel muito importante, muito relevante. A gente vai ver toda a evolução aí da tecnologia, a evolução da aviação, que é um projeto muito grande a nível nacional. É a evolução que vai despertar o interesse de nossos jovens, sabendo toda essa evolução para a gente chegar onde a gente está hoje. Tá certo, Sônia. Então, daqui a pouco, nós continuamos a nossa conversa. Tá ótimo, obrigada. Vamos para o rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com Sônia da Costa, diretora de Políticas e Programas de Inclusão no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação. Sônia, agora falando um pouquinho mais da semana de CIT, né? Como é que ela pode contribuir para popularizar a ciência? A semana, Juliana, a gente percebe que ela vem evoluindo aí ao longo desses últimos 15 anos. Nós estamos comemorando 15 anos desse ano. E o que a gente percebe? Que a semana, ela vem passando daquele momento de estar mostrando o resultado de uma pesquisa, mas está levando ao visitante, principalmente ao aluno da educação básica, a experimentar. Então, por exemplo, a gente vê isso a nível nacional, passando por todos os estados, e aqui em Brasília, principalmente, a gente coloca isso. É um momento de experimentação, é um momento de reflexão e de interação, onde o principal foco é a interação da educação básica, educação básica pública, com os nossos cientistas, com os nossos pesquisadores, com as nossas empresas públicas de ciência, tecnologia, unidades de pesquisa, universidades. E isso vem ganhando, a cada ano, novas instituições. Então, são mais de 2 mil instituições envolvidas nesses últimos 3 anos. E quem vai pela primeira vez, não deixa ir dentro no próximo ano. Então, isso é uma grande rede de sensibilização na questão educacional. E a gente percebe que a questão do letramento científico, desse gosto por conhecer, pela curiosidade científica, a gente percebe que isso tem que vir, realmente, desde a educação infantil, que é um trabalho que a gente faz aqui em Brasília, chegando aí na preparação, definição de vocações, encaminhamento de vocações. É o que tem sido feito. E a gente, a cada ano, está muito satisfeita com o resultado que vem conseguindo aí pelo Ministério. Então, o foco são os alunos do ensino fundamental, mas também atinge outros públicos, né? Sim. A educação básica do geral, tanto o ensino fundamental como o médio, mas em nível de visitantes espontâneos, a gente percebe, sim, muitos professores que estão buscando conhecimentos, exemplos, novas formas de interagir. E hoje, a gente vê muitas instituições e empresas também abertas a receber visitação de escolas públicas, de fazer seus portões abertos, como a gente chama. E isso vem ganhando uma adesão muito grande por parte dos professores também. Então, se a gente vai ver em termos de atividades, o ano passado, a gente ainda não terminou de contabilizar, mas no ano passado, a gente chegamos a mais de 100 mil atividades desenvolvidas em todo o país, que vai desde uma visitação técnica, por exemplo, um projeto de extensão, uma feira, como a gente faz aqui, um seminário. São vários exemplos, é uma forma que a gente vem trabalhando. E neste ano, vocês procuraram destacar a importância do envolvimento da mulher, das meninas, na ciência. Qual é o panorama dessa participação? Realmente, esse foi um tema que estava dentro da questão das desigualdades, então, a questão da desigualdade de gênero. Então, tem várias pesquisas, várias reflexões que mostram que ainda a participação da mulher, por exemplo, nas ciências exatas, nas engenharias, na computação, ainda é 30%. E a gente também percebe, por outro lado, que são essas carreiras nas ciências exatas, que são onde estão os melhores retornos salariais, por exemplo, e que a gente vê que ainda a mulher ainda não chegou nesse espaço. Então, olhando e vendo as reflexões, a gente vê que tem questões culturais, tem questões ainda que a mulher não está empoderada o suficiente de pensar assim, essa área compete a mim, a mulher, dependente do gênero. Então, essa é uma forma como que a gente vem trabalhando e, nesse ano, a gente está, paralelo à Semana Nacional, a gente fez uma iniciativa bem significativa sobre meninas da ciência. São duas iniciativas bem pontuais, que uma foi mostrada em Brasília, que envolveu as meninas dos institutos federais a nível nacional, dos 41 institutos, e tivemos 41 meninas trazendo o melhor que se podia fazer em termos de projeto inovadores de reflexão sobre as cinco principais áreas da ciência, biologia, química, matemática, física, e assim por diante. Paralelo a isso, nós lançamos o edital, o primeiro edital Meninas na Ciência com o nosso parceiro CNPq, Meninas na Ciência Exatas, Engenharia e Computação, e foi histórico no momento que nós tivemos 704 propostas submetidas numa demanda de 40 milhões de reais. Mas a gente, em parceria com o MEC, apenas conseguimos aportar 6 milhões, os projetos estão sendo selecionados, e o que mostra isso, Juliana? Mostra uma demanda reprimida do interesse de escolas públicas, do interesse de meninas, de professoras, de professoras universitárias que querem interagir com essas meninas, mostrando sim que essas meninas, mesmo meninas de baixa renda, de escolas super pobres, de regiões extremamente carentes, isoladas como na Amazônia, podem sim ter esse espaço via conhecimento e estar sentado em bancos universitários, estar sentado em escolas técnicas, em nossas escolas públicas, que hoje não tem laboratórios. Então existe uma grande campanha agora para que a gente possa estar levando o maior número de laboratórios para dentro das escolas. Estamos num projeto conjunto com a Secretaria de Mulheres, com o MEC, retomando o conceito dos clubes de ciência, vendo como que isso pode despertar, despertar ainda mais porque a mulher já é curiosa por si só. Mas ela precisa acreditar nisso e ela tem as condições, as mínimas condições, ter pelo menos um pequeno microscópio para poder desvendar as suas indagações científicas em relação ao conhecimento. E um exemplo que nós tivemos esse ano que nessa edição a identidade visual foi criada por uma aluna, né? Como é que foi feita essa seleção? Muito interessante a forma como foi feita. Foi a segunda vez que nós fizemos esse movimento e acabou sendo um movimento de divulgação da Semana Nacional desde o início do ano letivo, porque as escolas se envolveram. Foram mais de 700 propostas submetidas, 23 estados envolvidos e a Ellen Souza foi a vencedora. Ela é uma menina negra lá do Mato Grosso, do município de Guiratinga e ela trouxe um desenho e nós fizemos algumas entrevistas, conversamos e ela refletiu a questão da mulher negra, pensando a questão da mulher negra enquanto a maior população brasileira é negra, as maiores desigualdades econômicas estão na população negra, as desigualdades sociais estão na população negra e ela traz essa mulher que vem aí de gerações em gerações brigando por esse espaço e um espaço que está sim sendo conquistado e está sendo conquistado pelo conhecimento. Então, a gente está vendo o conhecimento de mulheres negras nas universidades, nos postos de trabalho. Então, isso mostra que realmente o conhecimento é uma forma de empoderamento, principalmente nessa população que tanto precisa dessa reflexão social que a gente está colocando. E que tipo de ações, então, que vocês levaram para a semana para envolver, atrair mais esse tipo de público? As orientações sempre foram interativas. No caso de Brasília, onde a gente teve o evento sede, foram mais de 98 instituições que estiveram, desde as Forças Armadas, Ministério da Integração, Ministério da Educação, Secretaria de Mulheres, Secretaria da Juventude, fez as carteirinhas do ID Jovem. Então, são formas realmente de resultado. Então, o jovem que foi visitar a Semana Nacional, com certeza ele saiu com algum benefício, algum programa, alguma possibilidade, alguma oportunidade. A gente fala muito na questão da oportunidade, a Semana Nacional é uma questão de oportunidades, a pensar a questão da redução de desigualdades, redução de desigualdades entre oportunidades, que todos tivessem as mesmas oportunidades. Então, nós percebemos a interação e principalmente a forma com que estimulem os próprios alunos estarem expondo. E isso que vem acontecendo cada vez mais. Então, aqui em Brasília, a gente teve 4.100 alunos como expositores. Eles estavam apresentando seus experimentos, suas reflexões científicas sobre o ponto de vista do tema da Semana Nacional. E já se tem uma ideia, né, para o ano que vem em relação ao tema também? Sim, está sendo já discutido, possivelmente aí nos próximos 15 dias, nosso ministro, né, o Gilberto Kassab, vai estar anunciando. Existe uma reflexão entre áreas no Ministério, porque é um tema que vai refletir todo um interesse, né, a nível nacional. Mas vamos estar sempre focados na questão dos ADS, da Agenda 2030, que é uma agenda aí de grande responsabilidade também para o nosso Ministério. E além da semana, né, que outras ações dentro do Ministério que são realizadas para fazer com que a ciência chegue à população? A gente tem as ações das Olimpíadas Científicas, que hoje, anualmente, a gente apoia mais de 10, 15 grandes Olimpíadas Científicas por ano, fora as Olimpíadas Espontâneas que estão aí. A UBMEP, por exemplo, já tem Vida Própria, que é a Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas. Sim. E nós temos as Feiras de Ciência. As Feiras de Ciência é uma política que vem ganhando muito escopo e ela vem ganhando em questão de maturidade científica. Então, por exemplo, a gente, com os próprios organizadores das Feiras de Ciência, a gente já tem o Diário de Bordo criado, a metodologia na linguagem jovem, infanto-juvenil, para que eles possam seguir uma metodologia científica mesmo. Temos as Feiras Nacionais que estão levando os vencedores das Feiras Regionais, locais, estaduais para esses eventos. Então, a gente percebe que isso vem amadurecendo e o interesse dos alunos por participar e por competir está sendo cada vez maior e melhor. E o que o Ministério vem fazendo para isso? Vem aumentando os recursos nessa área de feiras. A nossa FINEP também, esse ano, acabou colocando um edital para fomentar o deslocamento, a mobilidade desses vencedores para visitar outras feiras e participar, inclusive, de feiras internacionais que, muitas vezes, a família ou a criança não pode se deslocar porque não tem recursos financeiros. E aí, então, se criou essa modalidade de apoio para a mobilidade desses jovens, dessas crianças e adolescentes que estão sendo destacados a nível nacional e ganhando prêmios internacionais pelo movimento que o Ministério vem promovendo. Então, desde os últimos cinco anos, todos os anos a gente tem destaque internacional. Tá certo, Sônia. Então, eu agradeço a sua presença. Infelizmente, nosso tempo acabou e parabenizo pela iniciativa que vocês estão realizando dentro dessa área de ciência e tecnologia. Jônia, Juliana, muito obrigada e a gente está à disposição para o que foi necessário. Obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e os horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência E o Conexão Ciência